Olá, acompanhe os principais destaques dessa segunda-feira no Giro Veja. Pelo menos nove pessoas morreram e 50 estão feridas depois que um caminhão invadiu um mercado de Natal em Berlim. Segundo testemunhas, o caminhão não tentou parar e o local é de difícil acesso. A polícia ainda não confirmou se o caso está sendo tratado como um ataque terrorista. E um atirador matou o embaixador russo Andrei Karlov durante um evento na Turquia. O homem abriu fogo contra o diplomata enquanto ele fazia um discurso em uma galeria de arte em Ankara. Após o ataque, o responsável gritou várias vezes Deus é grande em árabe, além de ter dito não esqueçam Alepo, não esqueçam a Síria. De acordo com a agência de notícias, outras três pessoas ficaram feridas e o atirador foi morto pelas forças de segurança. Um vídeo registrou o ataque. Acompanhe. Segundo o prefeito de Ankara, o atirador era um policial. O ataque acontece na véspera de uma reunião em Moscou entre os ministros das Relações Exteriores da Rússia, Irã e Turquia, para tratar do cessar fogo na Síria. Rússia e Turquia estão em lados opostos neste conflito. O Itamaraty anunciou que vai abrir a fronteira entre o Brasil e Venezuela para a passagem de turistas brasileiros. Segundo o Ministério, os brasileiros que quiserem voltar para o Brasil precisam pedir auxílio junto ao vice-consulado em Santa Helena de Oiarém. A travessia deverá correr uma vez ao dia, sempre às 16 horas, e só poderá passar quem estiver na lista de ajuda do consulado. Mais informações e atualizações dos ataques você encontra em veja.com.